O fato de Lázaro Barbosa ter sido preso após 20 dias de fiscalização. Lázaro Barbosa segue desaparecido no 17º dia de buscas. Polícia prendeu dois homens, suspeitos de ajudar criminoso após 20 dias. Lázaro Barbosa chegou ao fim da manhã desta segunda-feira, 28, às buscas por Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. O homem foi capturado e morreu após confronto com a polícia de Goiás. A prisão aconteceu nas proximidades da casa de um exemplo sogra do criminoso, na zona rural entre Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas de Goiás, onde as buscas eram feitas. A informação da morte de Lázaro Barbosa foi confirmada às 10 horas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Pouco antes, às 9 horas e 29 minutos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, DEM, havia comemorado a captura do criminoso. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Pouco antes, às 10 horas e 30 minutos, o governador de Goiás. Obrigado.